História Infantil, A Margarida Friorenta, de Fernanda Lopes de Almeida, adaptação, professora Ilda Miranda. Ermovis, uma linda margarida que morava em um lindo jardim com alguns animais, borboletas, joaninhas, formigas e até um cachorrinho que vinha brincar todos os dias na grama. Um dia, quando o sol se pôs e chegou a noite escura, a margarida se sentiu triste e sozinha e começou a sentir muito frio, muito frio e começou a tremer. Tremia muito, muito, quando de repente apareceu voando a linda borboleta azul, que preocupada chegou pertinho e quis saber o que estava acontecendo. Frio, 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 muito frio, disse a margarida. A borboleta é muito bondosa e ficou com pena da margarida sozinha na noite escura com muito frio. Então, teve uma ideia, bateu as asas e voou, voou até o quarto da menina daquela casa. Ana Maria dormia tranquilamente. A borboleta voou bem pertinho da menina, que acordou assustada. O que aconteceu, borboleta azul? Perguntou Aninha. A margarida está lá fora, na noite escura, nesse frio. Ela está tremendo de frio. Aninha é uma menina muito carinhosa. Ela gosta de cuidar de todos os seres vivos. Aninha pensou. Já sei, já sei o que fazer. Temos que trazer a margarida aqui para o meu quarto. Mas como? A borboleta não ia conseguir sozinha trazer a margarida. Então, elas tiveram uma ideia. Resolveram pedir para o cachorrinho moleque. Aquele cachorrinho que gostava de brincar no jardim. Moleque é um cachorrinho esperto. Ele foi correndo ajudar. Foi lá fora e trouxe a margarida para dentro. Aninha colocou a margarida num cantinho, num lugar bem quentinho. E foi se deitar. De repente, ela escutou um barulhinho. O que será? Era a margarida tremendo. Oh, margarida, o que foi? Frio, frio, muito frio. Ainda está com frio? Ah, então já sei. Aninha pegou um cachecol e colocou na margarida. E deitou-se. Quando estava quase dormindo, ouviu o barulhinho outra vez. Levantou e foi ver. O que foi, margarida? Frio, 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 muito frio. Não consigo dormir. Já sei, margarida. Vou arrumar uma casinha para você. Uma casinha bem quentinha. Pegou a casinha das bonecas e colocou na margarida. Pronto. Agora durma. Durma bem e sonhe com os anjos. E deitou-se. Mas quem foi que dormiu? Foi a Ana Maria. Estava bem dormindo. Quando de repente, ela acordou de novo. Com um barulhinho. E foi ver. O que foi, margarida? Frio, 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 muito frio. Não consigo dormir. Aninha já não sabia o que fazer. Quando de repente, pensou. E falou. Já sei. Já sei do que você precisa. Eu já sei o que vai te esquentar. Foi lá. Fez um carinho. E deu muitos beijinhos. Muitos beijinhos na margarida. Porque ela sabe que beijinhos fazem bem. E aquecem o coração. E assim, a margarida ficou muito feliz. E dormiu tranquila. No outro dia, Aninha levou a margarida de volta para o jardim. E conversando com a borboleta azul, explicou que a margarida não estava com frio de casaco, não. Contou que a tratou com muito amor. E ela dormiu. E era só isso que ela precisava. Muito carinho e muito amor. E muitos beijinhos. A borboleta entendeu que devemos tratar bem todos os seres vivos. Para que todos vivam felizes no nosso planeta Terra. Mil beijinhos da Tia Ilda. Se você gostou, comente, dê um like e compartilhe com seus amigos. Um abraço. E aí E aí